Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo sobre a linguagem Python relacionada ao minicurso EPM Análises utilizando EPM, o PINS da Elipse Software. Nosso foco nessa pequena série sobre Python diz respeito às inúmeras questões relacionadas à análise de dados de processo, ou seja, fundamentalmente o seu uso como ferramenta para a computação científica. Mas é claro que veremos algumas questões também relacionadas à sua utilização como ferramenta para o desenvolvimento de aplicações e soluções de engenharia. Nesse vídeo, vamos ver uma breve apresentação sobre essa linguagem, justificando a sua escolha para o seu uso em computação científica e iremos aprender os conceitos básicos para sua utilização na prática. Vamos lá? Bom, vamos lá! Vamos para o slide número 18. Linguagem Python. Alguém nunca ouviu falar? Alguém não sabe nada ainda sobre essa linguagem? Se você já sabe alguma coisa, como eu comentei no vídeo anterior, podem seguir, cliquem nessa setinha, sigam para o próximo slide para o minicurso de análise de dados. Mas, se vocês ainda não sabem, cliquem aqui na setinha de baixo e vamos para o próximo slide. Uma linguagem de propósito geral, de alto nível, foi lançada em 91. Ela é interpretada multiparadigma de tipagem dinâmica e forte. O que que quer dizer isso? Quer dizer que eu não preciso declarar como no C++, por exemplo, uma variável do tipo inteira ou float antes de utilizá-la. Porém, se eu tentar fazer, por exemplo, a soma de um inteiro com uma string, eu vou receber um erro. Ela é uma... por isso que ela é de tipagem forte. Uma das principais características dela é que ela tem uma comunidade forte e ativa, principalmente ou inclusive na comunidade científica. Então tem... nesses últimos anos houve um grande crescimento e adesão do público de analistas de dados que passaram a utilizar a linguagem Python. Ela já vinha sendo bastante utilizada na parte de processamento de imagens e algumas outras áreas de processamento de sinais, mas nos últimos anos ela cresceu bastante como uma ferramenta de análise em geral. Por se tratar de uma linguagem de propósito geral associada a inúmeras facilidades de computação científica, o Python, então, é a escolha natural e perfeita para o uso na indústria e na composição de soluções completas relacionadas à inteligência operacional. Vamos iniciar, então, aqui pelo básico. Como o Python é uma linguagem interpretada, temos, logicamente, um programa que chamaremos de interpretador Python. Basicamente é o Python EXE. Para usar esse programa existem inúmeras formas que veremos mais adiante, mas por hora vamos ver um dos usos mais simples, que é através de uma interface gráfica, como linha de comando, onde eu vou digitar os comandos Python e o interpretador vai processar esses comandos. Mas antes, é lógico, vocês já devem ter instalado o Python na máquina de vocês. Caso ainda não tenham feito isso, recomendo fortemente utilizar o Python através da distribuição do Anaconda. Vamos ver aqui o Anaconda. Aqui no site www.anaconda.com nós temos, então, a distribuição da Anaconda. Basicamente é um grande framework para quem trabalha com Data Science, com ciência de dados, para instalar o Anaconda Barbada. Vem aqui no Products Individual Edition, aqui no Open Source. Cliquem aqui e aqui embaixo tem o Download. E aqui, então, vocês têm do Python 3.7 a versão de 64 bits, que provavelmente é a máquina de vocês. baixem isso e instalem o Anaconda. Lembre-se de deixar marcada a opção para registrar ele no Path do Windows, para vocês poderem executar os comandos de maneira mais fácil. Retornando à apresentação... O Anaconda, então, é uma solução completa para análise de dados, que instala, além do interpretador Python, um conjunto de bibliotecas e ferramentas muito utilizadas para análise de dados, além de um gerenciador de pacotes. Quem preferir, pode instalar o Python na mão, python.org, entra lá no site, mas depois vai ter que instalar todas as bibliotecas desejadas na mão também, uma por uma. Esse procedimento é que deve ser feito quando formos colocar em produção as nossas soluções implementadas em linguagem Python, mas não é o nosso caso aqui para as análises, ainda mais se esse é o seu primeiro contato com a linguagem Python. Isso pode ser um pouco trabalhoso demais para iniciantes. Tem um vídeo no meu canal pessoal que eu ensino passo a passo para deixar uma instalação básica de Python prontinha para estes casos de implementação de uma solução de engenharia. O link está aqui na descrição. Bom, retornando ao Anaconda, então, vamos baixar a versão que nos interessa e instalar. Na data da gravação desse vídeo, já estamos na versão do Python 3.8, porém, ainda existem algumas bibliotecas que não foram portadas para essa versão, por isso recomendo usar o Python 3.7, e é exatamente essa versão que o Anaconda também oferece. Ok, partindo do pressuposto que você já tem o Python instalado, vamos lá. Quem ainda não tiver, para o vídeo agora e instala o Anaconda, ou então pode brincar diretamente aqui usando o Python Interactive Shell, da própria Python.org. Então, retornando para o nosso programa com o interpretador Python em linha de comando. No Windows, se eu executar o programa Python EXE no CMD ou no PowerShell, eles vão se transformar numa interface de linha de comando Python. Atenção, isso só ocorre se o Python EXE estiver no Path do Windows, caso contrário, é necessário antes entrar no diretório onde se encontra o Python EXE. Vamos lá, vamos rodar então no CMD e digitar Python e a mesma coisa no PowerShell. Para quem não sabe, aqui no Windows, se eu digitar o Windows R, a tecla Windows com o símbolo do Windows, e R, ele vai abrir a interface para execução de comandos, está lá. Então vamos digitar CMD. Ele vai abrir aquela teirinha que o pessoal chama de DOS, mas não é DOS, é uma interface para linhas de comandos. Então se eu digitar aqui Python e der Enter, ele vai executar o Python e vai entrar neste formato aqui assim, prontinho para receber um comando Python. E notem que eu estou com o Python 3.7.3, ok? Vamos executar agora também no PowerShell, só para vocês verem. Windows R, PowerShell, este aqui é o PowerShell. PowerShell é a versão mais nova, mas já não é tão novo assim, do programa de linha de comando do Windows, o antigo CMD. Vamos executar o Python. Ele abre o mesmo, Python 3.7, ok? Quem instalou o Anaconda e está com essa variável no path do Windows configurado bem certinho para achar os programas, pode também utilizar o IPython, que é um programa de ambiente de linha de comando Python bem mais amigável e com diversas facilidades em relação a esses outros dois, principalmente de copiar e colar. Então vamos lá, Windows R, IPython. São os três equivalentes. Notem que esses três programas utilizam o mesmo interpretador Python para processar os comandos digitados, porém, cada um tem uma cara diferente. Vamos lá, vamos fazer a importação do nosso primeiro módulo Python. Digitem aí, import this, e dêem enter. Ele executa e a primeira coisa que ele traz é o Zen do Python, by Tim Peter. O comando import do Python carrega para o nosso espaço de trabalho os módulos que desejamos usar. Nesse caso, this é um módulo que apresenta a filosofia básica que deve ser perseguida ao utilizar essa linguagem, também chamado de Zen do Python. Como vocês já devem ter percebido, eu prezo muito por essas questões mais filosóficas e conceituais. Elas são os alicerces para construirmos o nosso conhecimento mais sólido e duradouro. Por isso, recomendo quando tiverem um tempo para filosofar, a assistirem a este vídeo. Desenho a Python. Para entender cada um desses tópicos que, via de regra, servem como as diretrizes básicas para o desenvolvimento de boas aplicações utilizando a linguagem Python. Destes, eu destaco o primeiro. Esse aqui. O belo é melhor que o feio. E isso é uma das características centrais dessa linguagem, que pelo menos para mim é linda. E essa beleza é que nos motiva a cada vez nos aprofundarmos mais e facilitarmos e embelezarmos as nossas vidas com ela. Vamos seguir aqui. Bom, então vamos lá. Kit básico para análise, os módulos. Indo agora para a parte mais prática, vamos direto ver os principais módulos utilizados em todas as análises que iremos fazer daqui para frente, utilizando a linguagem Python. Não recordo se eu já comendei, mas quando eu falar em módulo Python, podem pensar em bibliotecas ou mesmo toolbox para quem vem do MATLAB, que nada mais é do que um conjunto de scripts feita em linguagem Python, que ao serem carregados no nosso espaço de trabalho, passam a estar disponíveis para uso. Aliás, para quem vem do MATLAB, o conceito de uso é muito parecido e a curva de aprendizagem de Python para a computação científica é bem mais rápida. Veremos um pouco mais sobre módulos mais para frente. Por hora, isso que eu disse já é mais do que suficiente para entender que estes quatro módulos a seguir, quando carregados no nosso espaço de trabalho, usando o comando import, que vocês já aprenderam, nos provem um ambiente extremamente poderoso de computação científica. E aqui vale o destaque para o Anaconda, que além de instalar o interpretador Python, também instala estes módulos, além de muitos outros e outras ferramentas. Essa é apenas uma das vantagens que o analista tem ao optar pelo Anaconda, ao invés de instalar o Python e ir módulo por módulo manualmente. Mesmo que isso não seja difícil, é trabalhoso. E também é trabalhoso mantê-los atualizados, mas também não é nenhum mistério, como nós vamos ver mais adiante. Bem, vamos lá ver cada um destes itens aqui. Vamos iniciar então pelo NumPy. Então o NumPy é a biblioteca básica, que praticamente todas as demais módulos vão utilizar, o NumPy, ele está na versão 1.18, e ele é utilizado pela SciPy, pela Pandas, pela Matplotlib, e inclusive pela EPM WebAP, que nós veremos mais adiante, utiliza o NumPy para organizar os dados de uma forma matricial. O segundo módulo que vamos ver é o SciPy. O SciPy, então, ele é uma biblioteca para computação científica, basicamente tudo que o engenheiro ou analista precisa em termos de análise na sua caixa de ferramentas, ele encontra aqui no SciPy. A próxima, então, que nós vamos ver é a Matplotlib. De nada adianta eu fazer as minhas análises maravilhosas se eu não gerar gráficos para apresentar depois. Ou mesmo durante o processo de análise, muitos gráficos nos ajudam a chegar nos nossos insights, simplesmente através de uma questão mais visual. Essa biblioteca é extremamente poderosa. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho nos exemplos da galeria. Aqui na galeria vocês conseguem ver quantos tipos de gráficos diferentes vocês podem fazer com essa ferramenta. É extremamente poderosa, dá para fazer muita coisa. E aqui eu posso descer ad infinitum. Posso mexer em displays, layouts, cores, botar figuras, tem várias bibliotecas estatísticas, se eu quiser. E o mais legal de tudo isso, digamos que eu queira aprender a fazer BoxPlot com cores. Eu clico aqui, ele me mostra como fica. E se eu chegar aqui assim, copiar esse código, Ctrl-C, e for lá para o meu IPython, e aqui no IPython tem um comandinho bem legal para colar, que é um comando mágico. Coloque um sinal de percentual e digite em paste. Ele vai pegar tudo aquilo que eu colei lá e executar em um bloco único aqui de código. Está aqui. Ele já me mostrou, ele já fez o gráfico, e já me mostrou como fazer um gráfico do tipo BoxPlot. de maneira muito fácil. Então, com toda essa documentação online, é muito fácil vocês conseguirem fazer o tipo de gráfico que vocês quiserem. Nós vamos ver alguns tipos mais utilizados para análise de dados de processo mais adiante. E por fim, vamos a Pandas. A Pandas hoje é uma ferramenta central para o analista. Ela organiza os dados num formato tabular, os data frames, e facilita bastante a manipulação de todos esses dados e informações durante o processo de análise. Nós também vamos falar um pouquinho sobre a Pandas mais adiante. Os exemplos de introdução ao Python, esses aqui, nós veremos no próximo vídeo, mas se já tiverem curiosidade, fiquem à vontade de clicar no link de preferência de vocês. O primeiro, este aqui, ele já abre um link do Jupyter Notebook já renderizado em HTML. O segundo, este aqui também, porém no formato de apresentação de slides. Enquanto que este aqui, o terceiro, é para quem tem a apresentação na sua máquina e quer executar passo a passo os comandos. E é exatamente isso que nós vamos fazer no próximo vídeo. Neste vídeo apresentamos uma visão geral, mas bem geral mesmo, da linguagem Python. Quem quiser saber um pouco mais sobre o histórico, onde está sendo utilizada essa linguagem, em seu ranking atual nas pesquisas de linguagens mais populares, pesquise na internet. Tem muita coisa que vocês vão achar, e garanto que aqueles que não conheciam a linguagem Python vão ficar surpresos por ainda não conhecerem, apesar de tanto conteúdo que tem por aí falando sobre ela. No próximo vídeo, vou iniciar direto com exemplos práticos utilizando esta linguagem, pois acho que não tem melhor maneira de se aprender Python do que não vendo ela na prática em ação. Para tanto, eu vou usar o Jupyter Notebook, uma das ferramentas que vamos lançar a mão na maioria dos nossos demais exercícios, pois uma das suas principais características é a de preservar e documentar todo o processo de análise, servindo como um memorial de cálculo que pode ser compartilhado com outros analistas, trabalhando em conjunto. Um faz a análise, o outro vai lá e confere, por exemplo. Ou como um mecanismo de persistência do conhecimento nas empresas, uma vez que está tudo documentado lá, de maneira simples, clara e organizada. Ou, pelo menos, é o que se esperaria de um analista. Um abração e até a próxima.